É Daniel Matheus, do Piseiro Pachaná Nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você rola pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que é o sino Bala comigo pra valer E só eu que Se joga assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai bombar Se dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai bombar O piseiro Mais apaixonado do Brasil Com Daniel Matheus Joga, se joga, se joga Nosso som é massa e você vai gostar E o piseiro vai bombar E o piseiro vai bombar Vai, chama, chama Vai, chama, chama É Daniel Matheus, papai Dança assim pra mim Joga no passinho Joga no passinho Joga, se 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 joga.